A CIDADE DE SÃO PEDRO DO SUL Eu fui aprender um pouco sobre adestramento de cães na época do exército Onde eu fiz amizade com algumas pessoas da polícia do exército Que foi quando eu comecei a frequentar o canil Aí eu fiz vários cursos nesse meio tempo E acabei entrando na Brigada Militar como policial temporário Nesse meio tempo eu tive a oportunidade de entrar dentro do canil da SUSEP Canil da Brigada, canil da base aérea E foi onde aumentou a minha paixão mesmo Foi onde eu me encontrei, assim, trabalhando com cães Um pouco antes de eu sair da Brigada Militar Eu voltei a minha parte mais pra treino de obediência pra esporte Futuramente pretendo participar de uma prova de Mundial Ring Espero ganhar a medalha, né? E hoje tô voltando mais pro treino comportamental Com o conhecimento que eu tenho Eu acredito que eu consiga resolver vários problemas Que são pequenos Tipo, abrir a garagem ali, o cachorro não sair pra rua Fazer as necessidades no lugar O cachorro não ficar pulando É ter um cachorro educado, né? Tipo, tudo bem Tipo, tudo bem Tipo, tudo bem